Fala turminha! Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no nosso canal e nossas redes sociais. E o vídeo de hoje nós vamos explicar o seguinte, quanto tempo demora para eu aprovar um financiamento imobiliário Itaú? E eu sei que é uma dúvida muito grande e hoje eu vou contar por dentro, como todo mundo já acompanha a gente, ou se você está chegando a primeira vez não sabe, a gente é um parceiro do banco, fazemos muitas operações lá, tanto de financiamento quanto de home equity, então a gente sabe muito do que a gente vai falar. Não é só notícia de mercado, porque a gente atua no dia a dia e vamos dar uma dica de ouro, se você tem interesse em fazer um bom financiamento, um home equity, quer ter um crédito com o banco, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E para quem não me conhece, eu sou o Gaspar aqui da SejaBest e antes de saber tudo por dentro dos bancos, entender mais junto com esses conteúdos que a gente vem produzindo aqui para vocês, já se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir ou quiser, obviamente, porque a partir de agora você vai receber conteúdos exclusivos como o de hoje neste vídeo. Bom, Turmin, antes da gente falar quanto tempo demora exatamente, a gente precisa entender o que pode influenciar na prática você conseguir mais rápido ou mais demoradamente a aprovação do seu financiamento. E são dois principais fatores que influenciam na aprovação muito rápida, inclusive a gente tem casos aqui que a gente aprova em duas horas uma carta de crédito, olha que interessante. Então quais são os dois fatores? O primeiro fator, perfil de renda, tá? De acordo com o seu perfil de renda, pode ser um pouco mais demorada essa análise ou pedir alguns documentos a mais. E o segundo, que no meu ponto de vista é o principal, o seu crédito, né? Quanto melhor tiver o seu crédito, o seu score com o mercado, a sua classificação de crédito, mais fácil de você aprovar, mais rápido de você aprovar. Em relação ao perfil de renda, por que isso é relevante? Vamos lá. Se você for um assalariado, um aposentado, um servidor público, né? Que você tem um contra-cheque, um lerite, tende a ser mais rápido essa análise, até porque vai exigir menos documentos caso você precise mandar documento. A instituição entende muito mais rápido, muito mais fácil a sua renda, né? Agora, se você for um empresário, né, por exemplo, que tem que analisar, putz, você é empresário, como é que é o porte da sua empresa, o que está declarado no seu imposto de renda, não está, não sei. Começa a mudar um pouco essa análise, tá? Mas, entendendo, são os dois principais fatores. E agora vamos entender a unificação deles, quando você consegue rápido ou não, e eu vou falar dos prazos, fica tranquilo, que eu vou responder pra você. Fica no vídeo, que você vai saber quanto tempo você consegue aprovar. Mas eu vou dar um exemplo. Se você for um cliente, né, que tem um ótimo score, e você tiver um perfil de renda top, né, mais simples de o banco analisar, você pode ter em duas horas uma carta de crédito. Agora, vamos pensar que você tenha, é, um, cadastro muito bom com o mercado, e seu perfil é um pouco mais difícil do banco analisar, mesmo assim, também você consegue. Quando vai começar a atrasar um pouco essa análise? Você não está com o perfil tão bom, né, e o seu perfil de renda já é um pouco mais complicado. Aí o banco vai exigir análise de documentos, aí você vai ter que mandar um monte de documento. Agora, vamos responder quanto tempo demora, e por que é tão rápido de você conseguir uma aprovação com o banco. Bom, então entendendo quais são os dois fatores, né, que podem influenciar nessa análise ser mais rápida ou mais demorada, você já está sabendo, né, se você consegue balizar, se você vai ser, vai conseguir rápido ou não. Como que funciona na prática? O Banco Itaú é um banco muito automatizado. Então hoje, eu vou dar um exemplo aqui da Seja Best, ó, como que a gente faz os nossos financiamentos. O cliente vai mandar as informações, não precisa de documento, e vai ter três situações que podem acontecer. Primeira, pode aprovar automático. Hoje, então, você consegue aprovar até no mesmo dia, para não dizer, ó, ah, o Gaspar falou em quatro horas, vamos ver se o Gaspar e a turma da Seja Best são bons mesmo. Mandar e não aprovar, tu vai me chamar de mentiroso, né? Então, só para a gente não botar um prazo tão curto, no máximo um dia você consegue essa aprovação. Segundo momento que pode acontecer, com as informações digitadas no sistema, olhando ali seu perfil de crédito, seu perfil de renda, o banco pode pendenciar alguns documentos na ferramenta. Com a documentação, quando exigida, você mandando, o banco vai pedir um prazo de até 48 horas para fazer a análise do seu crédito. Tá vendo que mudou? Então, pode ser de um dia a 48 horas. E o terceiro ponto seria realmente reprovar o seu crédito, não sendo passível de uma análise manual. Ou seja, o banco realmente negou, né, o seu crédito, seu financiamento, então não vai ser possível, não tem o que fazer. Então, galera, respondendo a pergunta para vocês, quanto tempo eu consigo de, bota aí de 4 horas a 24 horas no melhor cenário, e depois, num prazo aí razoável, 48 horas, no máximo 72 horas, você vai conseguir aprovar sua carta de crédito. Bom, agora, claro, Gaspar, mas peraí, por que eu tentei fazer um financiamento imobiliário com o Itaú e eu já estou há 15 dias esperando o retorno do meu gerente e eu não consigo um retorno, eu não tenho retorno de ninguém, a coisa não funciona, não é bem assim? Bom, eu estou falando com base num prazo de um trabalho super profissional, como o que a gente faz aqui, né, de dar essa assessoria especializada, acompanhar o processo, ou seja, se você conseguir, através de uma assessoria como a gente, que inclusive se você estiver no momento de compra, né, quiser ver, quiser tentar aprovar o seu crédito, vamos deixar um link aqui para você aqui no vídeo, pode clicar aqui, vai ser um prazer estar te atendendo, mas também se você pegar um bom gerente, né, alguém que queira te ajudar. Se você pegar, né, putz, alguém que não vai dar bola para o seu caso, que geralmente acontece, porque a gente tem muita coisa para fazer, aquele rolo todo bancário, você pode ter dificuldade, mas se você pegar alguém que possa te ajudar e saiba trabalhar com o sistema a seu favor, eu tenho certeza que você vai conseguir dentro desses prazos. Bom, turminho, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, trazendo essas informações sobre o Banco Itaú aqui para vocês, que é um dos nossos parceiros. Então, se você gostou desse conteúdo, quer receber mais vídeos como esse, já se inscreve, não se inscreveu aqui no começo. É um prazer ter vocês aqui com a gente, e até a próxima.